Fala, meus amigos! Tudo na paz? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Grand The Easy Classic no canal Quem fala com vocês é o X2 e bem! Nessa madrugada do dia 19 do 7, a COG deu mais uma e eu acredito que seja a última prévia sobre a atualização que chega dia 24 do 7, que é a semana que vem, tá? Tem coisas bem legais aqui que eu vou comentar com vocês, mas antes, peço seu like, a sua inscrição e vambora, meus amigos! Vamos lá! Vamos lá, galera! Isso aqui é uma nota de desenvolvedor, é basicamente um recado da COG com os jogadores, tá? Uma coisa um pouco mais pessoal, um pouco mais intimista. E ela fala o seguinte aqui Olá, herói de Vermessa! Gostaríamos de expressar nossa gratidão mais cedo pelo terceiro aniversário que logo chegará. Agradecemos a todos pelo amor contínuo pelo Grand The Easy. Continuaremos nos esforçando para que os jogadores continuem amando o jogo por muito tempo. A próxima atualização trará um novo tipo de desafio épico. Será uma missão de um jogador e será possível receber recompensas de acordo com várias dificuldades. Confira também a história entre o Duel e o Kali na nova missão. Além disto, nós preparamos um pequeno presente para celebrar o terceiro aniversário. Por favor, conecte-se ao jogo para recebê-lo. Também iremos dar notícias sobre um membro da Grand The Easy que muitos jogadores esperaram. Te aguardaremos em Ernas para que possamos compartilhar os conteúdos divertidos do terceiro aniversário na atualização do dia 24 de julho. Continuaremos nos esforçando para criar a melhor experiência possível. Obrigado! É um texto bem curto aqui, 5 ou 6 parágrafos, mas é muito revelador. E por quê? Primeira coisa, a próxima atualização trará um novo tipo de desafio épico. Não é missão e evento do Uno, é desafio épico, como eu estava esperando. Ele vai ser uma missão solo, não tem como fazer em grupo. VIDE, terra do julgamento. E será possível receber recompensas de acordo com várias dificuldades. Então, pode ser uma missão que tenha aquele botãozinho que tinha de difícil, muito difícil, normal, difícil, muito difícil, enfim. Vai ter uma variação de dificuldade e a recompensa vai variar de acordo com a dificuldade. Eles comentam aqui sobre um presente que eles vão dar sobre o terceiro aniversário, que é para você logar e receber. Acredito que isso aqui é referente ao sistema de recompensa que eles vão dar gratuitamente, assim como foi ano passado, que também era no evento de login. No caso, cada dia você logava e ganhava uma peça diferente da SR, tá? E também iremos dar notícias sobre um membro da Grand Chaser que muitos jogadores esperaram. Então, muitos jogadores esperaram, membro da Grand Chaser é o Uno. Mato que confirmado, já estava bem óbvio, todo mundo já estava ligado, mas isso aqui é a, sei lá, é a quinta pista da obviedade dizendo que o Uno está vindo. E para mim, o que está mais claro nessa frase aqui é que eles vão dizer informações sobre o Uno na atualização de semana que vem, ou seja, no dia 24, teremos novidades sobre o Uno, tá bom? Então é isso, galera. É uma nota bem legal, bem reveladora. Estou ansioso só para vocês lembrarem. Terça-feira que vem teremos o Patch Notes, contendo tudo o que vai entrar na atualização. Na quarta-feira é a atualização em si com esses conteúdos aplicados no jogo e provavelmente o início do pré-registo do Uno. Vai estar tudo aqui no canal, por isso que vale a pena você manter a descrição ativa e aproveita e já deixa o like nesse vídeo, tá bom? É isso, um forte abraço, até a próxima e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!